Não é Miguel? Não é Miguel? Não é Miguel? Eeey, nega. É, tem um jeito que tu é muito gay. É que eu vou cantar, eu vou cantar. Eu vou cantar. Eu tenho áudio. Eu tenho áudio. Peraí, peraí, peraí. Caralho. Caralho. Ai é o Jefro e o Itador. O Itador tá levando o Jefro. Doido, doido. Se eu não me deixasse atrás, porque não está chegando perto de você, não está deixando de você. Obrigado.